Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi, bem-vindos mais uma vez a Jurassic World Evolution E hoje, nesse episódio, eu acho que eu consigo mudar de ilha Porque nesse momento, vocês podem ver aqui, na navegação da ilha, nós estamos em Matanceiros E eu quero tentar conseguir aqui, ó, três estrelas na ilha Matanceiros pra liberar as outras aqui Eu não sei se eu posso ir pra qualquer uma dessas A Ilha Nublar, que é a ilha onde realmente tem o Parque dos Dinossauros Eu acho que é isso, o primeiro parque é feito aqui E a gente tem que ter quatro estrelas na ilha Matanceiros No momento, eu tô com quase três estrelas Tá quase lá, gente, falta muito pouco A gente tem que aumentar um pouquinho aqui a satisfação do pessoal Tá bom, tá bom, eu não quero saber, não quero saber Eu quero liberar aqui a Ilha Muerta, que desbloqueia com avaliação de três Então eu preciso de mais dinossauros pra avaliar melhor os dinossauros Deixa eu ver como eu posso melhorar a avaliação das bebidas, tá baixo Eu preciso colocar mais bebida Eu preciso colocar mais diversão, mais compras E mais comida, tá bom Visibilidade dos dinossauros tá muito boa Hotéis tá funcionando, visitantes feridos nenhum Então tá tudo indo bem Tá tudo indo maravilhosamente bem Eu tenho que melhorar um pouquinho a quantidade dos dinossauros aqui Por exemplo Mais uma missão enquanto eu tô falando com vocês Tá, beleza, vamos melhorar o entretenimento aqui Acho que é uma boa, talvez a gente libere mais coisas Aceitei aqui o contrato Bom, eu tenho que melhorar aqui Acho que eu preciso de mais Eu tenho quantos dinossauros eu tenho? Será que eu tenho dez dinossauros? Não sei Como é que eu faço pra ver quantos dinossauros eu tenho? Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez aqui, né? Aqui tem cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tá, eu tenho dez Tem que aumentar um pouquinho a quantidade de dinossauros Tenho mais um aqui pra liberar Vamos liberar um carnívoro Mais um carnívoro aqui São já três ceratossauros que eu tenho Esse aqui tá modificado Olha, nossa, velho Que animal, mano Sério, eu quero até ver de perto Olha que bonito, cara Nossa, totalmente diferente do outro Mano, eu adoro essas modificações de DNA, cara Eu acho que no futuro, mais pra frente A gente vai ter muito mais coisas Vamos ver Passei aqui, ó Já passei pra três estrelas, quase quatro E aí agora a gente pode ir pra outra ilha se eu quiser Mano, esse ceratossauro tá animal, velho Tá muito bonito Olha esse aqui de savana Quero colocar peles diferentes nele Eu vi que dá pra misturar uns dinossauros Colocar dinossauros de tudo quanto é jeito e tal Então vai ser bem da hora Ilha desbloqueada Ilha muerta Acabamos de desbloquear ela E aí a gente pode ir para uma próxima ilha aqui Que eu vi que é bem mais complicado Ter um dinossauro que foge e tudo mais A Ilha muerta Ilha dos mortos Então nessa ilha aqui tem tempestades tropicais Abram os abrigos de emergência para proteger os visitantes Gestão de equipe de guarda florestal Cuide das crises do parque Conserte os danos causados pela tempestade Doenças perigosas nessa ilha Invista em pesquisa para curas de novas doenças encontradas na ilha Cara, agora vai começar a ficar mais desafiador, eu acho o jogo Por enquanto a gente tá só levando de boa Fazendo alguns dinossauros aqui e ali Agora sim a gente vai começar a ter que fazer pesquisa A ter que pegar os dinossauros que fogem E tudo mais Essa primeira ilha foi mais ou menos como se fosse um tutorial Então vamos para Ilha muerta Olha aí que bonita Ilha muerta 25 quilômetros ao sul Maravilha O que precisa de energia e como precisa de conserto Nossa, que temporal Tá, ok Nós temos que consertar aqui que tem coisa pegando fogo Tá tudo zoado No momento eu não posso fazer nada porque eu não tenho energia no posto florestal A equipe aqui, ela tá... Preciso conferir o posto que ela tá sem energia Então vou ter que construir alguma coisa com energia Vamos dar uma olhada como é que tá a grade de energia do parque Não tá funcionando Por que não está funcionando? Será que é porque não tá... Ah, tá quebrado aqui Precisava consertar isso aqui também Será que eu tenho que pilotar a parada então? Eu posso pilotar, não posso? Olha aí Vamos pilotar então a parada aqui Achar os consertos aqui Começar a consertar tudo Vamos ver aqui O que eu preciso fazer? Consertar Vamos lá Clica aqui pra consertar, beleza Vou consertar o restante das coisas então Aqui que tem um monte de coisa quebrada Conserta ali Ótimo, vambora Bora lá, bora lá Vamos consertar tudo Caraca, que da hora pilotar esse carrinho aqui Muito bom Vamos passar aqui Vou passar consertando já Dá ou não dá? Vamos ver Vira aqui Ah, é ali, ó É o lugar onde o pessoal vai ver os dinossauros Caraca, tem uma cerca zoada Quebrou uma cerca aqui, meu Vamos lá Passa pra cá agora Vamos dar um rolê na ilha aqui, ó Freio de mão Vamos pro outro lado ali, ó Conserta a cerca aqui que tá quebrada Perfeito Consertamos tudo, será? Vamos dar uma olhada O que tem mais aqui? Tá falando que tem... Qual é o problema? Abrigo de emergência Alarme ativado Tá bom Fechar abrigo Fechar todos os abrigos Pode fechar o abrigo Pronto Tá operacional, tá funcionando Então, tá tudo funcionando Entre aspas, né? Nós temos aqui Um local pra colocar os dinossauros carnívoros E um lugar pra colocar os dinossauros herbívoros E nós temos agora A equipe tá funcionando A energia tá funcionando Tá tudo andando Eu posso colocar aqui Uma instalação de defesa Contra a tempestade Que é bom Eu acho que a gente pode cobrir A maior parte das coisas Se eu colocar ele aqui, ó Eu posso cobrir Os raios de destruir Tudo que for possível aqui Pra gente não morrer, sei lá Não é que morrer Mas soltar os dinossauros, né? Eu não quero que solte os dinossauros Vou colocar ele aqui Vou puxar um pouco da energia pra cá Que não tem, né? Não, não tem A gente coloca um pouquinho aqui Puxa a fiação E agora a gente coloca também Os caminhos aqui Colocar ele mais aqui do lado Que aí dá pra colocar talvez Mais um prédio aqui nesse meio Se for um prédio pequeno Bom, tá tudo razoavelmente funcionando Vamos dar uma olhada O que a gente tem de dinossauro aqui São os mesmos dinossauros Que eu tinha anteriormente? Parece que sim Vamos então fazer alguns aqui Vamos começar fazendo Os que a gente já sabe fazer, né? Vamos ver Eu quero colocar onde o dinossauro carnívoro Acho que desse lado mesmo, né? Será que tem alguma coisa quebrada Por esses cantos aqui? Aparentemente não Eles colocaram cerca dupla Isso aqui é cerca de... Com energia? Acho que talvez seja, hein? Ou só uma cerca comum mesmo Acho que é só uma cerca comum Tá bom Vamos soltar alguns dinossauros aqui Eu quero colocar Herbívoros desse lado Vou colocar dois triceratops Vou incubar Eu posso modificar o genoma dele? Posso, será? Ah, pelo visto Tudo que eu faço nos outros parques Vai ficando Pros parques futuros aqui Por que que eu não tá desbloqueado isso aqui? Porque eu preciso chegar em 100% do genoma Pra conseguir fazer essa última modificação Tá bom então Eu acho que o dinheiro também é compartilhado geral Por todos os lados E eu acho que Eu posso fazer algumas É... Pesquisas aqui então Ah, eu não tenho instalação nesse parque Nessa ilha aqui Vamos fazer a instalação de pesquisa Tem um centro de fósseis Eu tenho um centro de fósseis? Eu acho que não Vamos colocar um centro de expedições Aqui nesse canto E assim a gente começa a mandar os helicópteros pra lá Vou colocar ele bem aqui no cantinho assim Acho que é uma boa Ótimo Tá conectado Parece que tá tudo conectado Agora a gente tem que colocar mais coisas aqui Como o centro de fósseis Vou colocar desse outro lado aqui Vou colocar ele no canto aqui Acho que aqui tá bom Apesar que eu prefiro aqui no cantinho Pronto Tá conectado? Não Tá sem energia Ah... Será que ele porque não tá conectado na energia? Acho que não, hein? Acho que é porque acabou mesmo a energia Eu precisava de colocar mais? Vamos dar uma olhada É, tem uma substação do lado dele Ah, não tem energia não usada Eu preciso de um outro negócio aqui pra melhorar a energia então Apesar que eu posso melhorar o rendimento aqui, hein? Vamos comprar esse rendimento Assim a gente melhora Quanto? Falta oito de usado Agora tem energia ali Aquele... Aquele upgrade que eu fiz na ilha passada Passou pra essa agora Vamos mandar as expedições já pra algum lugar aqui Que agora a gente liberou mais lugares, ó Tem um monte de outros locais aqui que a gente pode fazer Eu queria tanto fazer o tiranossauro, cara Tiranossauro Rex Quero fazer um diferente Dos carnívoros aqui Velociraptors Acabou! Nós vamos fazer Velociraptor, velho É um dos meus dinossauros preferidos do Velociraptor Tem vários aqui campos de Velociraptor Tem vários não Tem dois só Mas nós vamos fazer vários aqui Porque eu quero fazer o melhor que eu posso Centro de fósseis já está operante A gente pode colocar... Eu queria fazer uma pesquisa Agora eu preciso fazer então O negócio de pesquisa aqui Centro CE, não é? Que mais? Eu vou ter que fazer de um jeito ou de outro Eu vou ter que fazer a parte de... Mais uma energia Mais um negócio de energia Eu vou colocar ele aqui, ó Centro de pesquisa Aqui pro canto Acho que aqui tá bom, ó, né? Aqui, pronto Fez aqui Provavelmente não vai... Eu vou precisar de mais energia Vamos ver Não Tô com uma energia Ele deixa o parque inteiro mais eficiente então O uso da energia Não é só da própria estação Então a gente tem até o momento quase tudo que a gente precisa Pra fazer a pesquisa Deixa ele concluir aqui Ok, pelo menos eu vou precisar mesmo De mais uma estação de energia Vou colocar ela aqui em cima Nesse... Na entrada do parque mesmo Aí a gente conecta ela com a rede aqui Clica aqui E conecta ela com a rede em algum lugar aqui, ó Passa por aqui, ó Conectou Ótimo A gente tem mais energia agora Ok, pesquisas estão disponíveis O problema é que eu tô sem dinheiro 71 mil Como é que eu vou ganhar dinheiro, cara? Eu preciso de missões, então Vamos procurar aqui Eu preciso fazer contratos Novo contrato aqui Preciso fazer novas missões Deixa eu ver a parte De... Científico? Vamos lá Vamos aceitar O que eu preciso? Use os 100 expedições Para descobrir um fóssil herbívoro pequeno ou médio Tá, vamos aceitar isso aqui, então Vamos botar outro contrato aqui Faltam missões também Que a gente pode fazer Mas eu preciso aumentar a reputação das coisas aqui Utilizando contratos Tem como eu pedir algum empréstimo, será? Vamos ver aqui na parte de finanças Se tem Bom, eu consegui alguns fósseis ali Talvez com uns fósseis eu consiga vender, né? Vamos vender aqui Eu tô com 100 mil Eu não vou extrair o DNA ainda Porque eu preciso Mandar mais uma expedição aqui Se eu mandar mais uma A gente ganha mais dinheiro É um jeito de ganhar dinheiro diferente Vamos mandar mais... Caraca, mas custa 90 mil, velho É... Não, vamos fazer do... A outra expedição aqui, ó O Shonkinossauro e o Hyagossauro Se trouxer os... Os nossos... É... Fósseis, né? Disso aqui Vamos mandar um aqui Acho que é melhor aqui Porque aí traz bastante fósseis de herbívoros Porque eu preciso concluir a missão pra ganhar dinheiro Nesse momento a gente... Eu tô muito sem dinheiro A gente tem que fazer alguns zonossauros O que eu vou fazer? Vou fazer sim Putz, esse aqui é pra liberar um Baryonyx com modificação de velocidade de reação Putz, eu não sei se eu tenho como fazer isso ainda Mas eu vou aceitar por enquanto, vai No momento eu tô perdendo dinheiro Vamos colocar aqui Incubar alguns dinossauros Esses pequenininhos aqui Que é mais barato Vou fazer um só desse aqui Pronto Ah, eu nem sei se vale, cara Fazer um desse, mas beleza Eu precisava gastar meu dinheiro com alguma coisa aqui Eu não tenho que comp pedir dinheiro emprestado Eu tenho que só fazer as missões Então eu não tinha que ter construído tudo ao mesmo tempo Eu tinha que começar a fazer os contratos Antes de começar a quebrar a minha empresa Porque agora eu tô quebrado, na verdade Eu tô totalmente sem dinheiro Ok, pelo visto eu posso vender estruturas que eu não tô precisando utilizar nesse momento Seria interessante a gente vender O que a gente pode vender que não vai ter tanto problema Acho que eu sento de pesquisa, hein Eu podia vender ele aqui Tem como eu desativar Ela não gasta energia até ser reativada Como eu faço se eu destruir ela? Ou demolir? Eu ganho 300 mil de volta É... bom É o que a gente tem pra fazer Nesse momento não tem muito como a gente Fazer diferente disso Vamos dar uma olhada aqui A energia Quanto que tá faltando? 58 Cara, eu tenho muito aqui Eu vou vender isso aqui, ó Eu fiz errado Eu não devia ter feito isso por enquanto 300 e poucos mil, beleza Agora a gente tá sem energia em algum dos prédios Onde a gente tá sem energia? Vamos procurar aqui Tá sem energia na parte florestal aqui Tá, não tem problema A gente vai começar a fazer coisas aqui Eu vou liberar o nosso Street Dominion aqui Ótimo A gente voltou com o helicóptero do centro de expedição? Ainda não Vamos fazer mais dinossauros aqui Herbívoros Vou fazer um Triceratops Vamos incubar ele Ótimo Eu vou fazer mais um Street Dominion aqui Vamos incubar ele aqui Street Dominion Street Dominion, baby Street Dominion Vamos lá Faz aí os dinossauros Coloquei um alimentador ali Tô com 150 mil É muito pouco Mas chegamos com mais aqui A gente vai completar o primeiro contrato aqui Que é obter fósseis de herbívoro médio ou pequeno Em uma expedição A gente vai lá nos fósseis agora A gente vai vender o fóssil que a gente achou Vamos aproveitar e pegar mais um aqui Contrato Eu quero fazer um contrato novo aqui Da parte de ciência mesmo Que é o primeiro contrato A primeira missão que eu vou fazer é de ciências Vamos pegar mais um científico aqui Concluo Sucesso expedições no sítio de escavação Demorou Vamos fazer Demorou Vamos lá E qual que é o que eu tenho que fazer aqui É o Baryonyx, né Vamos ver se eu acho um Baryonyx Pra gente ir procurar aqui Onde é que ele fica esse Baryonyx Caraca, tô procurando aqui Não existe nenhum Baryonyx aqui, gente Aí ferrou Como é que eu vou fazer o negócio, caramba? Tá, essa missão é impossível de fazer no momento Então vamos pegar Velociraptors mesmo Manda lá os caras Pegar mais fósseis de Velociraptors Enquanto isso eu vou soltar aqui Os dinossauros Que estão Prontos, né Pronto, a gente já tem um lugar aqui Pras pessoas virem visitar E olhar aqui o centro de observação Preciso começar a ganhar dinheiro Vamos ver Tô fazendo mil por minuto Já é uma coisa boa Pelo menos agora a gente não vai falir o parque, né Preciso colocar coisa de comida Bebida, diversão, etc Pros nossos visitantes aqui E aí talvez a gente tenha que guardar um pouco de dinheiro Pra fazer o próximo Eu tenho que concluir duas expedições, né Não, isso aí tá tranquilo Vamos colocar alguma coisa de comida aqui Pros nossos visitantes Beleza, vou colocar aqui o negócio de comida Vamos conectar a via Eu acho que ele não vai ter energia, né Conecta ele aqui Caraca, tem que conectar meio tortinho? Não, não precisa Pronto Tá conectado A gente vai dar um pouquinho de Como é que é o nome aqui? A gente vai dar um pouquinho de Comida, bebida, diversão Pra eles E a gente, na verdade, tá sem energia? Não, não tá sem energia, né? Não Vamos desabilitar esse negócio dos raios aqui Pra gente guardar um pouco de energia pra gente Tá desabilitado A gente tem quanto de energia nesse momento? Tem zero Eu vou desabilitar esse outro Aí a gente desabilita e ativa só Quando precisar Vamos ver Cinco sobrando de energia Tá tudo funcionando Pronto Eles estão indo comer agora Apagou um detectado Não Tá tudo bem Por enquanto Eita, alguém desligou a minha empresa O meu negócio aqui? Como assim? Apagão O que aconteceu, velho? Por que é que alguém apagou o meu negócio aqui? Caraca, vai ficar três minutos sem energia É uma sabotagem isso, será? Ah, eu sabia que isso aqui ia ter sabotagem Todo filme de Jurassic Park tem sabotagem de alguma coisa Então será que, tipo, as pessoas vão abrir o portão Deixar os dinossauros fugirem Aí vai ser uma loucura isso aqui Tá, enquanto eu não tenho como fazer Esse aqui eu não tenho como fazer Debaixo do capuz Então eu vou fazer mais um contrato novo aqui Eu vou ser científico Científico tá dando certo Vamos ver Alcance mil de receita bruta por minuto Cem mil de receita bruta por minuto Eu não sei se eu vou conseguir, gente Mas vamos dar ok aqui Nesse momento, quanto tá minha receita bruta? Tá 59 Ah, não tá tão ruim Eu tô lucrando 44 mil por minuto Bom, já que eu tô esperando aqui Eu acho que isso aqui eu posso fazer, né? Vamos fazer um strutilmino Tem uma moto aqui Sai daqui, moto Então eu vou fazer mais strutilmino E mais um triceratops Eu posso? Caro demais, não posso Vou fazer então dois strutilmino Se a gente vai colocando mais e mais Dinossauros aqui desse lado As pessoas vão querendo vir cada vez mais E a gente vai lucrando cada vez mais Olha aí, a nossa expedição voltou Aqui A gente vai completar esse contrato E eu vou liberar os dois aqui Que eu deixei Libera esses dois dinossauros Pronto Temos um pack Temos agora aqui um monte de dinossauros strutilmino aqui Eles vão fazer um bando deles aqui E eu concluí a missão em expedição número dois Certo? Fechou Voltou a energia Tá tudo funcionando novamente A gente pode agora olhar os fósseis aqui Posso vender alguns fósseis também Puta, não vem mais aquelas coisas pra vender fóssil, pô Vamos fazer os velociraptors então aqui Vamos extrair o DNA Extrair o DNA E Extrair o DNA De todos os velociraptors aqui Que eu quero Soltar uns velociraptors do outro lado ali Por que ele não concluiu as minhas expedições aqui? Tem que fazer mais um, será? Ok, mais uma expedição concluída Ah, demorou pra parecer que foi concluída Concluímos mais um contrato aqui Ganhamos uma graninha Dá pra começar a explorar melhor aqui As pessoas a terem mais vontade de vir pro parque Olha aí, recebi um prêmio de reputação Quanto que eu vou ganhar? É 60% da estações de defesa contra a tempestade nessa ilha Tá, eu vou aceitar esse aqui Porque eu acho que é só ligar as coisas ali de... As coisas de a tempestade, antitempestade Vou ativar isso aqui Quanto que ele gasta de energia? Cinco, exatamente o quanto eu posso Aê, boa Já ganhei Já consegui fazer o contrato, cara Foi só ligar essa parada aqui, mano Maravilha Vou mandar mais uma expedição Que com a expedição a gente ganha bastante dinheiro Eu quero ir no Dilofossauro também Ótimo, vamos lá Vai levando lá pra China, bora Como é que tá aqui o negócio dos fósseis dos Velociraptors? Tá andando Tá, o que é isso aqui? Caraca, meu Olha esse aqui, é um âmbar Qualidade altíssima esse DNA Dá pra extrair e mandar bala Vamos vender esse aqui E vamos mandar o âmbar aqui, ó Extrair esse aqui Boa Vamos extrair esse Vamos extrair todos esses Que eu vou soltar um desses pinhudos aqui Qual é o nome dele? Eu não consigo falar o nome desse Chonkigosauro 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 É um chinês esse bicho aí Vamos tirar mais um Chonkigosauro aqui E mais um Triceratops E agora eu acho que eu cheguei a 50% Dos Velociraptors Vamos ver aqui Ainda não, cara Putz, vai ser difícil então Tem que mandar várias vezes as expedições lá pegar Mais fósseis de Velociraptor Vamos com bastante dinheiro de novo Vou colocar algumas coisas aqui pros nossos visitantes Porque eu quero que eles fiquem mais felizes Loja de souvenir É uma boa a gente colocar Queria colocar perto aqui Vamos ver se eu consigo girar e colocar desse lado aqui Acho que sim Colocar aqui, ó Colocamos Estamos sem energia Agora sim eu preciso construir Ali a parte de operações Tô sem dinheiro, né? Eu precisava de um pouco de Energia Vamos ver Aqui a energia que eu posso pôr? Não, custa 500 mil É muito caro Quanto que a gente tá lucrando aqui? Vamos ver 54 mil por minuto Tá bom, deixa rodando aí um tempo Desativei aqui Com defesa contra tempestades Ver se eu consigo manter a energia Nos outros aqui Porque aqui precisa só de três Olha aí, mais fósseis Esse aqui é o que cospe veneno, cara O Dilofossauro Eu vou vender aqui o ródio Pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro E eu vou extrair o DNA de tudo aqui que for possível Pronto O Dilofossauro é animal, mano O pessoal tá reclamando da variedade Não sei se eu faço um centro de pesquisa Ou Eu acho que eu vou incubar um dinossauro aqui, ó É de Montossauro Vamos incubar ele Ótimo Porque dinossauro não gasta energia A gente pode colocar um monte aqui Porque eu tô tomando penalidade Por variedade Tem muito pouca variedade Tô tomando menos 30 aqui E isso tava afetando A quantidade de dinheiro Que as pessoas gastam no parque Peguei mais um contrato Pra chegar a 600 visitantes No momento a gente tá perdendo visitante Mas falta pouquinho 105 visitantes a gente já consegue Vamos liberar o Edmontossauro Talvez melhore a nossa variedade de dinossauros Que já vão ter três tipos aqui Mas são todos herbívoros Não sei se isso é ruim pra gente Vamos dar uma olhada Ainda não melhorou nada Vamos ver se vai melhorar ou não Tá diminuindo de leve aqui Mas ainda vai precisar melhorar a variedade Completamos aqui Chegamos a 600 visitantes E tá aumentando a renda bruta também Vamos lá Mais dinheiro pro banco Posso construir agora a parte de energia Ah é Consegui um novo genoma viável aqui Eu vou colocar um Velociraptor aqui Eu sei que não é a melhor coisa Porque eu preciso de energia Mas eu preciso de mais gente me dando dinheiro Vamos fazer um Velociraptor comum Caraca Ele custa 600 Mano Ele custa mais do que a energia Não é possível mano Eu não tenho dinheiro pra nada Ah vou fazer energia então Caramba mano Pelo amor de Deus velho Muito caro esses dinossauros É só colocar as células numa Numa coisinha ali de microscópio E manda bala mano Não é assim só que faz dinossauro Eu não sei Eu não aprendi a fazer dinossauro na escola Então eu não sei Ok Tá conectado aqui Maravilha Temos 129 mil Muito pouco Mas tá tudo bem Tô terminando aqui as missões Vou ganhar mais dinheiro com isso Tem uns fósseis aqui também Deixa eu ver se tem alguns fósseis Tem a gente pode vender esse aqui Mais 100 mil pro banco E vamos melhorar o ceratossauro aqui Fazer extrair DNA tudo dele aqui Pra fazer uns upgrades muito loucos nele Cara podia ter um negócio Pra eu pegar empréstimo né Realmente isso é um saco Eu queria muito pegar mais dinheiro Pra fazer um monte de coisa E ganhar mais dinheiro ainda É assim que funciona uma empresa Não é né Tipo ah não tá dando lucro Vai devagarinho Vai bem devagar e tudo mais Não é bem assim mas Ok É que da hora velho O sol tá pegando ali Naquela placa de metal E ele faz até um arco-íris Na câmera aqui ó Olha Que animal mano Muito bom A luz desse jogo É muito bonita Tipo parece realmente De verdade as coisas Pessoinhas Comprando coisas Vocês são uns malucos velho Eu nunca iria num parque de dinossauros Sempre dá errado Dá alguma coisa errada Sério Quase completando as missões aqui Que eu preciso obter Um herbívoro médio ou pequeno Numa expedição Que eu acabei de mandar ele lá Pra ir pegar alguns herbívoros Eu não posso ter apagão Nos próximos 2 minutos De 17 segundos E eu preciso alcançar Uma renda bruta De 100 mil Tô quase conseguindo Fazer as 3 missões Na parte De Ciência E aí a gente vai conseguir A próxima missão Que provavelmente dá uma grana Bem alta pra gente Então Isso a gente Tem que focar em alguma deles No começo aqui Eu tenho mais um genoma viável Que é o Dilophosaurus Que ele é um carnívoro A gente até poderia fazer ele Mas geralmente carnívoros são caros 471 mil Velociraptor 600 e pouco Então no momento Eu não tô com muito dinheiro O negócio tá bem devagar Porque eu tô lucrando muito pouco Tô com 98 mil por minuto Falta um pouquinho mais De lucro bruto Pra gente completar mais uma missão E eu acho que se eu fizer O centro de pesquisa Já ia ajudar bastante aqui Mas eu não consigo nem ter dinheiro Pra isso no momento Vou fazer uma loja de roupa aqui Pra ver se eu consigo Aumentar meu lucro Se eu conseguir aumentar o meu lucro É bom pra mim Bom pra todo mundo aqui Que eles se divertem mais E aí eu acho que fica bacana A gente vai conseguir Chegar nesse 100 mil De lucro por minuto aqui Tá conectado aqui Tá tudo funcionando Energia tem É só terminar de construir Acho que a gente já consegue Olha aí Tá chegando a expedição já Acho que a gente vai conseguir Completar o primeiro aqui Apagões em menos de 10 segundos Agora 10 segundos A gente não pode ter apagão A gente vai conseguir Completar esse aqui E a renda bruta Certeza que vai aumentar também Vamos ver Consegui os fósseis aqui Ganhei mais dinheiro Vamos começar a fazer Mais estrutiomino aqui Pra extrair mais DNA deles E porque que isso aqui A gente consegue chegar A 100% do genoma Consegui mais dinheiro Aí agora sim Eu vou ter dinheiro Pra fazer o centro de pesquisa gente E uma outra coisa importante Que agora a gente consegue Fazer a missão número 2 De ciência Que eu preciso Receber um dinossauro doente Construa e fornece energia Para o centro de pesquisa E um posto de guarda florestal Vamos iniciar essa missão aqui Já tem o posto de centro De guarda florestal Só preciso fazer o centro de pesquisa agora E aí chegamos a 100% Da renda bruta Então a gente tá cheio da grana agora Agora sim a gente completou Todos os contratos Que a gente tinha Uma vez só Vamos fazer um centro de pesquisa Agora eu vou gastar Todo o dinheiro Que eu guardei aqui Vou ver se eu consigo Colocar ele aqui Pra pegar um pouco da energia Que tá ali naquele lado Pronto Vou conectar esse caminho Ótimo E agora sim Estamos fazendo o centro de pesquisa A gente tá lucrando 69 mil por minuto Estamos ficando cada vez melhor Eu quero fazer algumas pesquisas aqui Principalmente pra começar A modificar o DNA O genoma Dos nossos É Nossos queridos Ixi Maria Doença Tem uma doença nova aqui Vamos fazer então rapidinho isso aqui Vamos adicionar tarefa E fazer a galera vir aqui Medicar o dinossauro Ih Eu preciso Envenenamento por samambaia Para medicar Vamos fazer então A parte de Pesquisa aqui Aqui ó Tratamentos médicos Eu preciso Envenenamento por samambaia E vamos aproveitar esse aqui também Faz esse aqui também Dá pra fazer? Não É um por vez Esse aqui é o que? Envenenamento por samambaia também Então vamos esperar fazer o tratamento A gente desenvolve o tratamento E vai lá curar eles Eita nós Vai começar a chover E os dinossauros ficam meio estressados Com a chuva Eu preciso de Tem um minuto gente Será que eu vou conseguir fazer? A parte de pesquisa aqui Como é que tá? Tá sendo feita aqui A parte de pesquisa de doenças Vamos ver Tá quase completando? Tá quase completando Menos de um minuto Vou ter que mandar rápido Porque vai chegar um Diplodoco doente aqui Caramba Vamos ver o que vai acontecer Estrutura danificada Ai meu Deus do céu Vamos mandar a equipe de guarda florestal Vem aqui consertar Vai rapidão lá consertar o negócio Perfeito Eu tenho que recarregar também aqui A comida Que o pessoal tá sem comida Pesquisa concluída Aproveitar já E fazer a cura disso aqui Vai Vem aqui e já manda construir Manda reparar Tá reparando tudo aqui E já vai lá recarregar A comida deles Vou adicionar uma nova tarefa Que é curar esse dinossauro E eu já curo o outro também Vamos ver como é que vai tá A gente tá reabastecendo aqui Primeiro Eita Que chuva meu Não dá pra enxergar nada Olha que temporal Mano Eu tenho que ligar aqui As proteções contra o temporal Ixi Eu tenho que transportar Ele por 200 mil Transportar o dinossauro Tá Ele é carnívoro? Eu não faço nem ideia Se ele é carnívoro Ah meu Deus Vamos colocar ele aqui primeiro Eu não sei se ele é carnívoro ou não Coloca ele ali Deixa ele isolado dos outros Pelo menos Cadê o outro? Eu preciso mandar a equipe de novo Adicionar uma tarefa aqui Cura esse outro cara Curamos um Falta curar o outro E agora tá vindo mais um aqui Nossa senhora Olha o tamanho disso aqui Isso aqui é herbívoro Eu tinha que colocar ele em outro lugar Dá pra eu mudar o local dele? Putz Não dá Eita nós Eu preciso É... Oferecer comida e água Ao dinossauro Já tem água aqui Eu vou colocar comida então aqui Putz Eu tinha que ter transportado ele pra outro lugar Putz Ele tá em pânico Porque ele tá doente né Ele acabou de ser transportado e tudo mais Ele precisa de água Floresta Campo Deixa eu dar uma olhada aqui Preciso Ter uma pesquisa pra curar esse bicho aqui Beleza Eu vou fazer um negócio aqui Pra eles virem comer Nesse negócio alto aqui Aí eu ofereci comida E ofereci Vamos ver Aí eu ofereci comida E ofereci água Agora eu preciso curar ele Aguardem quanto a doença é identificada Vamos ver a doença Qual vai ser Olha aí ó Eu fiz a coisa certa gente Eu tinha que afastar ele dos outros Pra não contaminar os outros dinossauros Eu preciso curar esse aqui Eu tenho Eu tenho Eu tenho a cura disso aqui Crispo de um Aqui Parasita não sei o que Eu acho que não Tem que fazer a pesquisa disso aqui Não é? Aqui ó Parasita Crisporium Vamos lá Ah eu não tenho dinheiro Agora eu tenho Beleza Foi Agora eu tenho dinheiro Vamos esperar isso aqui Vou curar ele Pronto Aí curado Quando a gente faz uma equipe de transporte Transporta ele de volta pra lá Seria legal ter sempre Ó Esse aqui do meio ó Esse aqui do meio É uma boa Pra gente colocar os doentes Seria legal ter ele sempre aqui no meio Porque a gente transporta eles pra cá Eles não infectam os outros Aê Pesquisa tá concluída Agora é só a gente mandar a equipe guarda florestal Vim aqui curar ele Pronto A gente vai curar ele Meu rapaz Tá tudo bem Você vai ficar feliz aí Ele tá indo comer Olha que bicho lindo Cara Mas ele tá doente Coitado Mas ele tá em pânico Ou não Ele tá vagando Ele só tá doente mesmo Olha que bonitinho Cara É muito bonito Esses dinossauros pescoçudos aqui Tá vendo eles Vão dar um tiro de dardo E Oi Atirou Curou Errou o dardo Atira de novo Caraca ele errou Eu não acredito Vai atira mais uma vez Acertou Caraca ele tá acertando vários Será que precisa de vários Pra curar ele Mano Olha a música que eles estão escutando Vem me adorar 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 Caraca vocês podem acertar o negócio Ae curamos Curou o bicho Finalmente Caraca vai chegar um outro Mano doente Um metriacantossauro Bom Mas eu vou deixar isso aqui Pro próximo vídeo Pessoal Tá enorme Esse vídeo é enorme Tá muito grande E eu tenho que sair agora Já faz mais de uma hora Que eu tô gravando aqui Tá bom Então Se você gostou do vídeo pessoal Senta o dedo Do botão do like Que me ajude mais com o canal Lembre de me seguir no Instagram Que eu tô lá exatamente Indo para Nova Zelândia Daqui dois dias E eu acho que você vai curtir Você me seguir por ali Porque eu só vou postar conteúdo ali Pelo Instagram Tá bom Eu não quero que você Se esqueça de mim Apesar que eu vou deixar Vários vídeos gravados aqui no YouTube Não precisa se preocupar E como sempre Nós nos vemos Num próximo vídeo Tchau Tchau